Vem com o DJ Carlitinho Vem com o DJ Gordão Que a putaria é certa Então vem com o DJ Teta Que a putaria é certa Elas fodem com a nossa piroca Com a nossa piroca, elas fodem xereca Elas fodem com a nossa piroca Com a nossa piroca, elas fodem xereca Elas fodem com a nossa piroca Com a nossa piroca, elas fodem xereca Ela se anda na pica, na ponta Ela fica, ela fica na ponta Ela prende, ela se anda na pica Na ponta, ela fica, ela vira Ela se anda na pica, na ponta Ela fica, ela fica na ponta Ela senta na pica, ela prende, ela senta na pica, na ponta, ela fica na pica, na ponta, ela prende Senta na pica, retângulo lá, e na circunferência da bola tu bate Vem com o DJ Gordão, então vem com o DJ Teta Vem com o DJ Carlitinho, que a pia putaria é certa Vem com o DJ Yuri, que a pia putaria é certa Vem com o DJ Gordão, que a putaria é certa Então vem com o DJ Teta, que a putaria é certa Elas fodem com a nossa piroga, com a nossa piroga, elas fodem xereca Elas fodem com a nossa piroga, com a nossa piroga, elas fodem xereca Ela senta na pica, na ponta, ela fica na ponta, ela prende Ela senta na pica, na ponta, ela fica na ponta, ela fica na ponta, ela prende Senta na pica, retângulo lá, e na circunferência da bola tu bate Senta na pica, retângulo lá, e na circunferência da bola tu bate Senta na pica, retângulo lá, e na circunferência da bola, da bola, da bola, da bola, da bola tu bate